Oi gente, então, como não é segredo pra ninguém, né gente, tudo mais, eu tenho algumas paixonites no mundo do futebol, né, e eu queria falar sobre algumas polêmicas, algumas coisas recentemente que estão acontecendo e outras coisas que eu acabei descobrindo. Então, gente, a primeira delas foi antes de ontem, que eu não sabia, né, num fase que aconteceu lá em 2010, o Thomas Miller, ele foi dar uma coletiva de imprensa onde estava o Maradona, e o Maradona pediu pra ele se retirar, pra ele poder falar, e depois ele falou, se desculpou, falando que ele tinha pensado que ele era um gandula, que ele não era um jogador, e tratou-o com muita arrogância, com muito desprezo, que daí ele teve que se retirar mesmo do local da coletiva de imprensa. Depois, né gente, o que mais engraçado é que ele foi o técnico, né, da Argentina, né, e o Thomas Miller fez lá seus gols, né gente, ganhou da Argentina de 4 a 0, no 2010, depois ganhou na final de 2014 também, e daí o nome da matéria é Agora Você Sabe Quem Eu Sou, né, eu achei uma atitude muito desprezível, eu nunca fui com a cara mesmo do Diego Maradona, e nunca vou ir, e eu achei muito desprezo, muita ignorância da parte dele, o que ele fez com o Thomas Miller, com o meu Thomas Miller, né gente, não merecia que fizesse isso com ele. Então, né gente, falar pra vocês também, é, outro fato que tá acontecendo, que tá me preocupando bastante, né, que ontem eu fiquei sabendo, que o Lewandowski, né, ele tá perdendo muita massa muscular, depois que ele entrou no Barcelona, realmente, né gente, lá no bairro de Monique, ele era super forte, super bombado, assim, super malhado, e agora ele tá emagrecendo muito, depois que ele entrou no Barcelona, e tem uma polêmica lá, que as pessoas não usam academia e tem que comer muito pouco, e isso vem me preocupando também, porque é uma pessoa que eu gosto muito, Robert Lewandowski, e me preocupa, assim, né, se ele vai, sei lá, adquirir uma anemia com isso tudo, vai ficar, assim, ah, vai perder, né, a sua graça, né, porque a graça do Lewandowski tá, assim, nesse forte, eu acho que a pessoa tendo autoestima sobre aquilo que ela possui, é tudo, né, e, infelizmente, isso tá acontecendo. E ontem, né gente, falando sobre Robert Lewandowski, ele voltou a treinar no Barcelona, juntamente com o Frank de Jong, que eles são do mesmo time, né, do Barcelona. E eu descobri também que ele tem um bromance, né, o Lewandowski com um jogador chamado Hells, bastante interessante, o que eu vi hoje. E o que mais me preocupa nisso tudo, gente, que eu vou falar agora é um assunto muito sério, muito grave, é sobre o nosso goleiraço da Alemanha, né, gente, o Manuel Neuer, ele joga na Alemanha desde 2006. Então, né, gente, o que que vem acontecendo com ele? Eu descobri isso ontem. Eu já tava preocupada com ele, porque ele quebrou a perna e tudo mais, mas o que mais me chocou foi que ele tinha ficado fora os tempos do bairro de Munique agora nessa última temporada, porque ele tava com uma lesão no ombro direito. Só que falaram, daí ele quebrou a perna e tudo mais agora, recentemente, depois que ele saiu da Copa do Mundo. Só que eu acabei descobrindo também, gente, que dia 2 de novembro ele acabou revelando, né, nas suas redes sociais, que ele tem passado por um câncer de pele no rosto, né. Ele tem umas manchas aqui na bochecha e tudo mais, uns melanomas. Já passou por 3 cirurgias, só que ainda luta com esse câncer, né, luta contra esse câncer. Eu fiquei muito preocupada, gente, muito preocupada mesmo, porque o Manuel Neuer, ele é uma pessoa... Não é só porque ele é bonito, gostoso, é talentoso, e já foi considerado várias vezes o melhor goleiro do mundo, que eu estou falando isso pra vocês, gente, porque ele é uma pessoa incrível de verdade. Eu já vi várias, assim, várias notícias, várias matérias, pessoas, né, que ele ajuda várias instituições de crianças desabrigadas, luta contra causas de preconceito. O que ele fez no Catar não foi pra se parecer, porque ele é garoto propaganda de várias coisas contra preconceito desde 2009, e tem instituições pra crianças, e tem coisas, assim, que se preocupa com o próximo, né. Dizem que ele é um dos jogadores do mundo que mais se preocupa com causas sociais. Então, eu fiquei muito preocupada em relação a isso, gente. Se Deus quiser, ele vai ficar bem, né. E vamos ver, né, gente, o que vai ser o novo goleiro do Bayern de Munique também, enquanto ele tá mal. O técnico tá com dúvidas se ele contrata, ou ele contrata o do Marrocos ou o da Croácia. Eu acho que tudo vai depender do jogo de hoje, né. E que vem o melhor, né, gente, pro nosso Bayern de Munique, e melhoras aí pro nosso Manu, nosso Manuel Neuer. E é isso.